No Congresso Nacional, os líderes partidários continuam articulando e apostam na queda de vetos do governo ao projeto da Lei das Saidinhas. Repórter Bruno Pinheiro. A próxima sessão do Congresso Nacional está marcada para esta quinta-feira, às 11 horas da manhã. Mas a oposição acredita que ainda não é a hora de analisar o veto do PL da Saidinha, vetado pelo presidente Lula na última semana. Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, deputado Alberto Fraga, relembrou a movimentação do projeto. Aqui no Congresso Nacional, no Senado, somente dois senadores não votaram. Aqui na Câmara, uma sessão com uma votação simbólica. De acordo com o parlamentar, o veto do presidente Lula não significa e não representa o sentimento da população. E nem mesmo do Congresso Nacional. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Brasília para reuniões com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros parlamentares. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo e também deputado federal, foi o relator do projeto na Câmara dos Deputados, já garantiu que ao lado de Tarcísio de Freitas, vai tentar articular e conversar com lideranças para conseguir derrubar este veto. Já que o assunto do momento é segurança pública e os cinco anos de discussão dentro do Congresso não podem ficarem no esquecimento. É importante respeitar a decisão que foi tomada. Nesta sessão de quinta-feira, 28 vetos serão analisados. De Brasília, o Bruno Pinheiro.